Em plena Semana Europeia da Vacinação, viemos visitar o Centro de Vacinação aqui na Cidade Universitária. E é muito importante que toda a gente, quando surgir a sua oportunidade, se vacine, porque a vacina é o caminho para nós sairmos desta pandemia. E vou-lhe dizer, fiquei impressionado com o espírito com que esta gente trabalha. Independentemente de estarem ou assalariados ou voluntários. São de uma delicadeza, de uma afetividade com as pessoas, mesmo com 40 anos de serviço na área da saúde. Rapaz, estou altamente preciso. Gostei muito de ver as pessoas todas mobilizadas, com um sorriso na cara, especialmente as pessoas que são mais velhas, à espera da sua vacina, que é a vacina que vai resolver esta pandemia.